Falando sobre a campanha Agosto Lilás de conscientização e combate à violência contra a mulher. A coordenadora do CREAS daqui de Piuí, Neliane Aparecida Silva, falou sobre a programação da campanha. Acompanhe. Então, a campanha Agosto Lilás é uma campanha que visa a conscientização e o combate à violência contra a mulher. Ela foi pensada referente à comemoração da Lei Maria da Penha e nós estamos em Piuí este ano fazendo um evento maior referente a esta campanha. Onde nós vamos trabalhar com as usuárias dos equipamentos de assistência, CREAS, CREAS, toda a rede socioassistencial, a questão da violência contra a mulher. Então, durante o mês de agosto, nós focaremos as temáticas do trabalho referente à conscientização e combate à violência contra a mulher. Vai acontecer no dia 4 o seminário de conscientização e no dia 31 de agosto, para finalizar a campanha, nós realizaremos uma carreata pelas ruas da cidade para a conscientização da sociedade como um todo, para chamar mesmo a atenção da comunidade para a temática. O capitão Marinho da Polícia Militar daqui de Piuí, ele falou da participação da PM na campanha. A participação da Polícia Militar, ela é fundamental como um dos órgãos que compõem o sistema de defesa social. Tendo em vista que nós estamos ali no combate, na linha, no combate diário, né? Somos ali a primeira linha de combate à violência doméstica. Somos nós que somos acionados, somos nós que vamos ao local onde que aconteceu ali aquela agressão, aquela violação ao direito da mulher. Então, nesse sentido, nós estamos aqui reunindo aqui todos os órgãos, quase todos os órgãos que compõem o sistema de defesa social, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, a Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, a Delegacia da Polícia Civil, a OAB. Todos vamos estar participando desse seminário para que, além de adquirir informação, trocar informação de órgão para órgão, nós também estaremos instruindo a população civil, principalmente as vítimas de violência doméstica, para que elas possam aí ter o seu direito resguardado conforme a Lei nº 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, o sentido é justamente isso, é verificar os mecanismos que já estão dispostos na Lei nº 11.340, ter esse bate-bola, trocar essa ideia para a gente conseguir aperfeiçoar o serviço aqui dos órgãos que compõem o sistema social, para conseguir aí dar um combate mais efetivo à violência doméstica na cidade de Piuí. O capitão, ele também orientou como proceder em casos de violência. Atenção. Se a mulher, ela estiver sofrendo e for uma situação de flagrante delito, né, a mulher tiver ali, por exemplo, acabou de ser agredida, então flagrante ali, o que é o flagrante delito? É quando uma situação que acabou de acontecer, que está acontecendo ou que acabou de acontecer, né. Então, se a mulher tiver sofrido aquela violência e estiver sendo em flagrante delito, a pessoa deve acionar a polícia militar, né, que a polícia militar vai dar ali o acompanhamento necessário para ela. Vai registrar o boletim de ocorrência, se o infrator, se o agressor ali estiver no local, vai efetuar a prisão dele e conduzir para a polícia civil. Caso essa violência já tenha acontecido, já foi em data pretérita, né, é uma agressão recorrente, que a pessoa já está com medo, ela está percebendo que ela tem mecanismos ali da lei, do Estado ali, para ter o apoio, o amparo necessário, então, nesse caso, ela deve procurar a polícia civil, né, onde vai ser instaurado o inquérito, possivelmente aí também já pedir o afastamento do agressor do lar, né, das imediações ali da vítima, e também ela pode procurar a Secretaria de Assistência Social para dar o encaminhamento dela, para falar ali o que é a Prefeitura, né, o que é o Estado ali por parte da assistência social vai poder disponibilizar para ela, às vezes até um local para ela se afastar do lar ali provisoriamente. Bem, já a Secretária de Assistência Social, a Cátia Faria, ela falou como a população pode participar do evento. O evento, ele é aberto ao público, o seminário, as pessoas, né, já podem chegar às 8 horas da manhã, no dia 4 de agosto, quinta-feira, é aberto a todo o público. Nós teremos, Roseli, o comandante, né, da PM, a delegada, a doutora Elie, o Ministério Público, a advogada da UAB e os palestrantes, né, o doutor César e a tenente-coronel Adeisa. E o CREAS vai estar presente também, fazendo a apresentação do fluxo, né, de atendimento de PIUI. E teremos várias atividades durante todo o mês, né, trabalhando com o nosso público atendido, com as nossas usuárias. E no dia 31 de agosto é o encerramento, né, convidar todos também para estar participando da carreata. A concentração é em frente à Secretaria Municipal de Assistência Social, no Centro Administrativo Tassilio Gonçalves Tomé. A concentração vai ser dia 31 de agosto, às 9 horas da manhã. Então a gente aproveita, né, para estar agradecendo a todos os parceiros, né, a Polícia Civil, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Polícia Militar, ao AB, à Prefeitura, à Secretaria de Cultura, na pessoa do Tiago e toda a equipe, que tem nos ajudado bastante nesse seminário. Fica aqui a nossa gratidão pelo apoio, pela parceria incondicional da Secretaria de Cultura. Então a gente conta com a participação de todos e convido a todos a estarem presentes. E agradecemos aqui a todos pelo apoio na divulgação. Nosso muito obrigado.